E de Nilson Lourenço de Moraes, Sã Consciência é o nome deste vídeo. Sã Consciência pra quê? Pra ser feliz? Sã Consciência pra se resolver? Sã Consciência pra sofrer menos? Sã Consciência pra obter sabedoria? Sã Consciência pra saber lidar com o que é bom e o que é ruim? Então vamos à Sã Consciência. A reflexão. É oportuna a reflexão que vai ser dada, que vai ser dita e que vai ser colocada, caríssimos e caríssimas. Então vamos lá. Leve e filtre com amor na luz do coração. É com muito carinho que faço esse vídeo. Se a pessoa tivesse um total e plena consciência das coisas que faz, mas faz errada, age errada, então não faria. Se tivesse a atividade de pensar plenamente o que aquilo significa. salvo alguns casos raríssimos, né? Onde de repente a pessoa vai passar por algumas coisas pra poder aprender, mas ainda assim equaciona o equilíbrio, a fé e suas virtudes. Algo raríssimo nessa terra. Então se a pessoa ela tivesse pleno conhecimento do que ela faz e do que gera, ela não faria. E por isso então quando aparecer pessoas em nossas vidas e que age de maneira errada, faz as coisas erradas, desejam as coisas coisas erradas, justificam as coisas da forma errada, claro que nós vamos ter que se aparelhar, saber lidar com a situação, né? São casos e casos, mas o fato de nós compreendermos se ela faz isso, é porque ela não tem consciência divina de que isso é mais um mal do que um bem, porque se faz, se paga, é porque ela ainda tem que aprender, é digna de pena, é digna de dó, claro, não tô falando pra passar a mão na cabeça, a gente vai ter que saber lidar com a situação, mas o fato de sabermos disso já nos livra de uma série de sofrimentos, de uma série de coisas que a gente poderia colocar na cabeça e sofrer por causa disso. Você vai lá, vai fazer sua parte conforme for, porque também você pode ser prejudicado nessa circunstância, então a sã consciência, ela nos permite alcançar a plenitude do amor incondicional que está em Deus, na virtude do Espírito. Isso é bonito, porque se compreendermos isso, a gente vai sofrer menos. felicidades, uma boa semana, encerrando o mês de julho, hoje domingo, dia trinta do sete de dois mil e dezessete. Ednilson, filho de pai, Orixá Xangô, um grande abraço. Axé.